Marcas do Corona Uma websérie gravada em três países via Zoom Com Tânia Buriti Omar Menezes P. Jeff Will Gareza Rosa de Sousa Fábio Kildani E Márcio Tadeu Amiga! Eu estou apaixonada Meu Deus, oh meu Deus Calma, 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 calma Respira Temos boi na área, é isso? Amiga, ele é muito broto Não, a boi é difícil Meu Deus Eu estou curiosa Estou curiosa Me diz quem ele é Onde vive, com quem vive Tudo, tudo, tudo É um brasileiro, amiga Brasileiro amigo do teu noivo Paula, calma aí Não era só por fazer uma consulta Não era tudo no fórum profissional Calma aí Agora já te envolves com os teus pacientes, doutora Tu não estás mesmo nem a ver, amiga Deixa só eu mandar com certo ficheiro no WhatsApp Que tu vai saber dos abusos Espera Olha, eu vi com urgência Porque o telefone já está aqui Eu estou Já no WhatsApp Acabaram de cair as fotografias Amiga O que é isso? Meu Deus Ele canta Paula, Paula, Paula Doutora Paula Que broto é esse? Oi, maninha Que saudade Como é que você está? Por que você não tem me ligado Conforme a gente combinou, hein? Oi, mano Eu não tenho te ligado Porque eu não ando muito bem O que é que houve? Eu sei que a gente combinou de sempre falar um com o outro, sabe? Você sabe que você é a pessoa que eu confio de olhos fechados Que eu amo muito Você sempre foi meu anjo protetor Mas com tudo isso que anda acontecendo no mundo Essa pandemia, sabe? Eu estou aqui morando de flor no apartamento Para uma pessoa que eu nem conhecia antes Tudo isso tem me deixado muito mal, sabe? Eu sei que você também tem os seus problemas Eu não queria preocupar você Pelo amor de Deus Você tem que contar sempre comigo Principalmente nos momentos difíceis Você fala que eu sou seu anjo Mas o anjo não sabe o problema Como é que ele vai resolver Milagre não dá para fazer assim, não Você tem que se animar, irmã E por favor, conte comigo Me liga a qualquer hora Você sabe disso, tá bom? Tá bem Eu vou fazer o seguinte Eu costumo cobrar ingresso Mas para você que eu amo Eu vou tocar a música nova que eu compus, tá bom? Oba! Que bom! Vamos lá Faz o coro aí, hein? Quando o sol se pôs Sentia a falta de nós dois Brincando na beira do mar Mas quando o sol raiar Prometo eu vou te procurar Pra te assumir Te namorar Ai, que linda Muito linda Assim como você Meu irmão lindo Que bom Olha, eu tenho certeza Que logo, logo Você vai estourar Com uma dessas suas músicas Que são lindas Você é tão talentoso Ai, eu te amo tanto Irmão, você conseguiu Alegrar meu dia Oi Só um minutinho Posso entrar? Oi, vem cá, Alegrar Caramba, eu escutei uma música legenda Caramba, fica aí Vem cá, deixa eu te apresentar Meu ídolo Meu ídolo? Meu ídolo Meu irmão Caramba Eu conheci esse maluco Alex É, o time dele joga contra o meu time Perde sempre o time dele Pode mentir também Assim, em videoconferência Pode mentir, não E aparece Irmão, ele sempre perde De muito Caraca Esse mundo é um ovo, irmão É um ovo esse mundo Pô Sua irmã tá aqui Há dois meses No meu apartamento Eu não sabia que era Tua irmã, vela É verdade Que coincidência, cara A minha irmã tinha falado Que eu tava morando Com o Alex Angolano Mas, pô Eu jamais ia imaginar Que era você, meu irmão Ó Cuida bem dela, hein Ela é meu tesouro, cara Caraca Aqui em casa É tratamento de cinco estrelas Vip Tá bom Pode ser vip Mas, ó De longe Você trata bem de longe, tá Vê lá que eu te conheço Ela é comprometida, cara Ó Vê lá, hein Tá tudo seguro aqui, meu irmão Ah, deixa eu falar uma coisa Que eu vou fazer importante Esse vírus aí Essa situação que a gente tá vivendo É séria Tá Eu trabalho com Diretamente com isso, né Tô vendo assim Na pele Então, por favor Poxa Usem a máscara direitinho Fiquem longe, sabe Das pessoas Respeitem a quarentena aí E muito importante A alimentação Muito importante A imunidade Tá bem, bem forte, tá Não esquece disso não Pelo amor de Deus A gente tá se cuidando Gabriel Gabriel, eu não acredito Ai, meu Deus Gabriel Que é isso Como assim Eu acabei de sair agora do YouTube Eu assisti à tua música Que música espetacular Eu não sabia que tu cantavas tão bem Gabriel Tá tudo bem contigo Tudo bem, Paula Tudo bem Você é uma figura mesmo Que bom que você gostou Fico muito feliz Mas como é que chegou até você essa música? Foi o Alex? Esse Alex não é fácil, hein Ele é um ótimo divulgador Eu tenho várias músicas compostas Eu vou botar aos poucos no YouTube Quando puder Vai lá conferir Uma por uma Tá bom? Mas diz uma coisa Você tá se interessando assim Tanto por música Por quê? Você quer cantar Ou você já canta, hein? Um bocadinho Assim, eu não canto Mais ou menos Nada como tu Se quiseres Eu posso experimentar aqui Uma palinha Claro que eu quero Sou mais jovem como tu Quero a vida A ver sorrir Viajar Ter amigos Vê-lo anda Fluir Ver o pôr do sol Ver nosso país Tão lindo Tão lindo Tão lindo Inspirando emoções Paula Paula, sua voz é linda Linda, linda, linda Parabéns Você canta muito Tem uma identidade forte na voz Então como é que tu estás No Chimã? Tá tudo bem? Tô bem, amiga Tô bem entre aços Tô bem entre aços Tô ligado por uma questão Enfim Muito caricata E também muito íntima Tás a ver? Outra coisa Dois meses Sem a minha dama Então das vezes que ligo para ela Tento propor Tipo convidar ela Tás a ver? Para a gente fazer sexo Por vida ou chamada Tentar tornar a relação Mais picante e tal Só que quando chega essa hora Eu travo Engasgo Me dá um branco Não consigo falar Fico tímido Então disse caramba A única pessoa que pôde Me dar uma visão É a minha amiga Paula Paula não consigo falar Me ensina O que é que eu devo falar Nessa hora Meu Deus Amigo Esta prática é normal Porque é normal Portanto os casais Precisam disto Muito E esta comunicação E esta entrega Tem que partir das duas partes Então só te resta Falar com a jovem Bem amiga Mas o receio Que eu tenho É que pronto Chega aquela hora Que eu fico com medo Não sei lá Vai ficar chateada E tal se eu propor isso Tás a ver? Muxima São dois adultos Ela é o que? Uma frana? Bom dia Bom dia Mário Mãozinha Acordou e estava Encontrou café Da maior pronta Que guiar Pois é Como você demorou Achei que você Pudesse estar em pós Você preparei nosso café Maravilha Agora vou acordar Para todos os filhos Não Preparou E no chá também Oba Adoro Quer um café? Chéda Por favor Por favor Sem café não sou nada Quentinho Obrigado Tudo bem? Ai até dormimos Sério lá Eu acho que eu só dormi Se já era um quarto da manhã Já estava fazendo a clareira Repensando Pensando Sei lá Estamos sempre perdidas Dessa pandemia passar Eu deixo de conta Que hoje Fez exatamente Três meses Que a gente está aqui Confinado no apartamento É verdade Três meses já Como passa rápido Rápido e devagar Ao mesmo tempo Meu Deus Eu acho que já estou a entrar no nível de estresse Ansiedade Não sei Por isso Tive uma Uma ideia Eu espero que tu gostes Né? Que ideia? Não vou pensar Hoje à noite A gente fazer uma festa Aqui no apartamento Uma festa que Puts É sempre eu Adorei a ideia Muito bom Eu já não aguento mais ver séries Livros Nem sei quantos eu já lido Olha Filmes Inúmeros E eu vou adorar Me maquiar Arrumar o cabelo De uma roupa bonita Estou ansiosa Sério Adorei a ideia Muito bom Maravilha Batalha Uh 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 One more time girl Uh Let's go Uh Tira 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 Mexendo assim Sessi Não tem como me segurar Não tira roupa Não vou aguentar Ver o teu corpo E não tocar Mas você provoca E se me excita Não, não faz assim Tenha dó de mim Sei que você gosta Assim para E eu a noite toda Assim para No quadradinho No quadradinho No quadradinho Devagarinho Você me deixa louco Bom dia Bom dia Boa tarde, vai Porém só Tô com um pouco de dor de cabeça Tô nem fofo Parece que me deram com um martelo na cabeça Ai, meu Deus Eu acho que ainda tem uns comprimidos Que são bons pra saca Lá no quarto eu vou pegar pra gente tomar Eu quero Vou aproveitar e vou tomar um banho também Pra ver se Melhora um pouco Banho, muito boa ideia Banho também, acho que também vai me fazer muito bem Um banho Olha que noite Que noite Não me diverti assim Há muito Três meses? Não Não Eu não sou disso aí Sei lá, já faz mais de dois, três anos Não saiu a noite E beber assim então Nem pensar A gente exagerou ontem Foi o uísque, o vinho Pode Amarul Que me embrulha o estômago Ah Mas foi divertido Temos que repetir Foi muito bom Vamos Deixa só eu recuperar a mão pegada Tá bom Também preciso recuperar o meu Também gostei Eu acho que a gente acordou a neném da vizinha Com o nosso barulho Eu vou lá pegar os comprimidos Leva pra mim no quarto Leva pra mim no quarto Leva pra mim no quarto Eu aprendi Eu aprendi a dar um valor máster A essa disciplina Sendo que até acho que deveria ser Academicamente institucionalizada Para todas as vertentes de formação Se a traição é uma quebra de um acordo Entre um casal Eu, Tânia Poderia afirmar que a assunção da revelação Sobre as mulheres terem traído os seus parceiros Numa sociedade machista Seja uma revolução positiva Poderia dizer Ainda bem que as mulheres já assumem que traem E traem cada vez mais Pode ser que isso mostre aos homens Como nos sentimos Mas isto seria Caro leitor Cara leitora Egoísta Caricato E não resolveria o texto em questão A liberdade sexual e opções Não têm nada a ver com a traição Sendo a traição uma reflexão De escolhas próprias Não biológicas e racionais A relação chamada de envolvimento sério Deve discutir limites claros E definições sobre o que cada casal chama de traição E suas liberdades com outras pessoas E suas liberdades com outras pessoas As relações monogâmicas são Uma escolha Que não precisa ser generalista Nem seria em determinadas sociedades tradicionais Ou aculturalizadas Há um mundo obscuro de micro traições Dizem especialistas A traição no relacionamento Pode ser um indicador maior Sobre com quem um indivíduo se relaciona Do que como anda o seu relacionamento Pessoas que traem vão trair Pessoas que não traem podem trair E em qualquer circunstância Longe ou perto Sendo que a educação Caráter E valores E princípios Junto ao respeito Honestidade e boa comunicação Sejam a chave para determinar O tipo de contrato social afetivo Que você pode ter com outro elemento Acima disso Somos energia E estamos em evolução constante Por isso Eduque-se Aceite-se E viva no seu próprio corpo Mente e espírito Por que eu abri aqui? Maravilhosa 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 Maravilhos Obrigado.